Ah, DJ Kiss, é meu original, não tem jeito, porra, segura! Pra todas as novinhas, safada que na mente vem maldade, senta uma pica na pica do centro, vai sentar no contato! É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica relaxar que eu medo de medo! É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica relaxar que eu medo de medo! Ah, DJ Kiss, é meu original, não tem jeito, porra, segura! O que está acontecendo? Não tem jeito, porra, segura! É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica relaxar que eu medo de medo! É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica relaxar que eu medo de medo! É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica relaxar que eu medo de medo! Toma Himself com mudança! Toma Himself com mudança! Toma as giras aoomicas! Toma